Música Boa noite a todos, bem-vindos de volta a mais uma atualização dos desenvolvedores. No ano passado, pela primeira vez, fizemos nosso primeiro evento Jogos de Verão e nós aprendemos muito com o evento. Vocês nos deram bastante feedback, como vocês viram durante o ano, nós alteramos nossos eventos futuros baseado nessa primeira tentativa com Jogos de Verão. Tenho prestado bastante atenção nas redes sociais e tenho ouvido burburinhos de todo mundo se perguntando quando os Jogos de Verão vão voltar. Bom, os Jogos de Verão retornarão muito em breve e queríamos fornecer algumas informações pertinentes para vocês, saberem que continuará o mesmo e o que vai mudar nos Jogos de Verão deste ano. Primeiro, uma pergunta de muitos é, os visuais que estavam disponíveis nos Jogos de Verão de 2016 estarão disponíveis este ano? E a resposta é certamente que sim. Sabemos que vocês querem a chance de pegar o McCree americano ou o Genji Nihon. Vocês terão toda a chance de obter estes visuais de novo. Outra coisa, se vocês se lembrarem, nem todos vocês estavam nos Jogos de Verão de 2016, mas na época os visuais não podiam ser desbloqueados via crédito. Isso foi algo que mudamos baseado no seu feedback. Vai ser a primeira vez nos Jogos de Verão que vocês vão poder desbloquear os visuais antigos com créditos, assim como os novos visuais também. Isso também vai ser ótimo. Como eu mencionei, há novos visuais e conteúdo novo também. E eu não quero estragar a surpresa, mas vou dar algumas dicas. O Roadhog, sinto muito, o Roadhog não vai ganhar nada, é só zoeira minha. A Junkrat vai ganhar um visual lendário incrível que eu acho que vocês vão adorar. É bem esportivo e o nosso australiano favorito vai ganhar um ótimo visual. Já a Mercy, e é por isso que eu estou utilizando essa camisa, a Mercy vai ganhar um dos meus visuais favoritos e eu estou muito empolgado para vocês verem ele. Temos outras coisas legais acontecendo também. Acho que os fãs da Widowmaker e do McCree vão ficar muito empolgados com o que vamos entregar e tem umas coisas divertidas também. Mas só vou dizer isso para vocês e vocês já vão saber o que eu estou falando já já. Mas os novos visuais estarão disponíveis para desbloquear com créditos normalmente e como mencionei, os visuais anteriores também, mas vamos fazer algo diferente para os visuais este ano. Nós vamos dar desconto nos preços, será o mesmo preço das caixas normais para o custo em crédito deste ano. Por exemplo, se você quiser o visual da corredora da Tracer, que ela tinha nos jogos de verão 2016, que era lendária, ele vai apenas custar mil créditos e não os três mil créditos que geralmente custam o visual lendário de evento. Entendemos que trazer itens antigos de volta é essencial para os nossos jogadores que não conseguiram obtê-los de primeira. E queremos dar este desconto para que mais de vocês possam ter os itens que tanto queriam e amam, enquanto ainda reservamos algo especial para as coisas totalmente novas. Então não, nem todas vão correr por aí com coisas mais novas e legais. Também queremos lembrar de vocês de que fizemos algumas mudanças significativas as caixas de itens, que vocês já viram um pouco em nossas caixas de itens normais em termos de duplicadas. Reduzimos drasticamente a taxa que os itens ficam duplicados e nunca experimentamos isso em uma de nossas caixas de itens de evento. Então os jogos de verão serão a primeira vez que vocês vão experimentar a taxa reduzida das duplicadas das caixas de itens. Achamos que isso vai ser incrível. Muitos de vocês devem estar pensando, chega de falar sobre skins e caixas de itens, o que queremos saber mesmo dos jogos de verão é saber do Lúcio Ball. Ele vai voltar? E a resposta é sim. Lúcio Ball volta sim e não apenas isso. Mas teremos nosso lindo estádio no Rio, que construímos em 2016, e temos orgulho de apresentar Sydney, Australia, como o nosso novo palco do Lúcio Ball para vocês testarem. Também fizemos algumas modificações no Lúcio Ball baseado no feedback do primeiro evento. Algumas coisas que mudaram. Primeiro, você não pode ficar mais no gol inimigo para impulsionar o goleiro inimigo do cabinho. Nós removemos a capacidade de impulsionar inimigos porque muitos achavam isso frustrante. Nós também mudamos a habilidade suprema do Lúcio no Lúcio Ball porque ele puxava a bola para você dramaticamente e tinha algumas estratégias meio roubadas para impulsionar na trave, ficar no gol e puxar a bola para dentro. Não, nós acabamos com isso. Agora, o Supremo do Lúcio te faz se mover mais rápido e você pode também usar a habilidade alternativa para impulsionar a bola muito mais rápido e ele pula mais alto também. Ele meio que vira um super Lúcio quando ele usa Supremo. Achamos que vocês vão curtir. Achamos que essa mudança vai ser saudável para o Lúcio Ball e que ele vai ser ótimo. Agora, o que é mais empolgante com a volta do Lúcio Ball é que aumentamos as apostas desta vez. Não só vocês podem jogar o Lúcio Ball como jogaram no ano passado, nos jogos de verão, mas também adicionamos um novo cartão ao arcade que se chama Copa Lúcio, ou seja, é o Lúcio Ball competitivo. É isso aí. Por três semanas, durante os jogos de verão, nós vamos ter um sistema de Lúcio Ball competitivo. Não só isso, mas se você jogar seus dez jogos competitivos no Lúcio Ball, você receberá um spray especial. Se você chegar no top 500 de jogadores de Lúcio Ball em sua região, você receberá um spray especial adicional. Mal podemos esperar para ver a habilidade de vocês e suas colocações para ver o quão bem vocês jogam no Lúcio Ball comparado a vocês como jogadores de Overwatch. Achamos que essa temporada de três semanas pode ser divertida até mesmo fora do Lúcio Ball. Queremos ver como vocês vão responder, queremos ver como vocês jogam e o que vocês pensam sobre isso tudo. Então, essa foi a visão geral dos jogos de verão. Vamos liberar ainda mais informações até o evento. Achamos que vocês vão se divertir muito. E como sempre, estamos ouvindo o seu feedback e se tivermos que fazer algumas mudanças, nós faremos. Esperamos que vocês curtam o Lúcio Ball, os jogos de verão e os novos conteúdos das caixas de itens e se divirtam muito jogando. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.